Música Salve salve galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Manos do céu, começando aqui de novo gente Uma sériezinha nova aqui no minecraftzão vanilaça Aqui no nosso MCPE Dando início bem gostosinho Aqui pra vocês uma nova série Survival Mano aquela primeira série não valeu Não contou Porque aquela série eu queria testar meus poderes Pra ver se eu tava bom no minecraft E eu vi que eu tô e agora eu vou trazer Uma super série épica aqui pra vocês Tudo que vocês pedirem Que eu quiser que eu faça aqui nesse mapa Nós vai fazer Nós spawnamos num lugar bem top aqui Que é um, uma, uma planície Mas antes velho Esqueci de colocar uma coisinha Pera aí, rapidex Agora sim, agora sim nós podemos começar Colocar uma texturinha aqui Multipixel Muito top Que eu usei na série passada E antes de começar a série Eu quero pedir pra vocês aqui Os mais antigos aí do canal Os mais novos aí Quero contar com a ajuda de vocês aí Pra deixar o like Se inscrever no canal Ajudar nós aí Que essa série aqui vai bombar Que eu prometo pra vocês Eu vou trazer episódios quase todos os dias Aqui pra vocês Mano do céu E só bora começar Só bora Começar indo pra essa florestinha aqui Muito louca Começar aqui tirando umas madeirinhas Começo de survival é Prazeroso tirar madeira Depois é só machadinha Trazer um tranquilepa Muito top Vamos lá Um tutorial avançado Só pra quem não é iniciante Quem entendeu a referência aí Pegou, pegou Pronto Cinco madeirinhas já Vamos construir nossa primeira crafting table Aqui Xablau Começar com os itens básicos Que só baixa Só picaretosa Vamos descer nessa caverninha aqui Muito louca Tirar umas pedrinhas Só bora Pronto Pedrinhas já tiradas aqui Com sucesso Vamos voltar aqui pra nossa bancadinha E vamos construir os primeiros itens Vamos lá Primeiro a espada Eita porra Fiz uma porcaria De uma espada de madeira Joga fora Fora Lixo Lixo Vamos lá Vamos começar com os primeiros itens Mano eu tô muito ruim Vem Vamos lá Espada Machadinho Uma picaretosa Só já é o suficiente já Os três primeiros itens Que a gente precisa Tirar aqui E eu vi que a gente Não spawnou perto de nenhuma vila Então vamos começar a chapuletar Essas lãs por aqui Vamos lá Corre de graça Vamos começar a chapuletar Essas ovelhas por aqui Vamos ver se tem mais alguma Porque vai ser foda Agora passar a primeira noite Sem dormir Vamos lá Vamos lá Vamos trazer comida aqui Tem uns porquinhos por aqui Eu já tô com fome Tranquilépa Tranquilépa Morre Morre de graça Morreu 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 Vamos montar uma basezinha aqui Deixa eu ver aqui Uma fornalheca Vamos ver se eu acho algum carvão Por aqui Vamos lá Exploração aqui Sem luz Sem enxergar nada Que breu Não, não achei carvão Vamos ter que fazer um carvãozinho Vegetal mesmo E essas nossas carnezinhas Vamos lá Vamos tacar essas madeiras aqui Porra Coloquei errada Sobe desgraça Aê Vamos deixar queimando aqui agora Vamos achar mais comida Agora Comida Vamos caçar Vamos caçar O que é que dali? Hum Hum Achei Nossa caça E o predador Se aproxima Abaixado Com um jaguar Na floresta Ele chega Perto da sua presa E Toma pau Toma pau Toma 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 Ó Desgraça Morreram 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 Bora Bora Voltar Já temos carvão Já Um escarvãozito Vai mais um ali Vamos lá Vamos atacar A nossa presa Vamos chegar por trás Da nossa presa Bem Sorrateiro Sem fazer um mínimo De barulho E a presa Viu Mata Eu desgraçada Haha Mano Tô ficando com fome Muito rápido Véi Rápido Rápido Preciso fazer aqui Urgentemente Comida 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 Aqui Tira esse carvão Bota essas carninhas Faz tocha Cadê Tocha Pronto Vamos lá Vamos ver se a nossa Acha é carvão Cadê Vamos lá Vamos dar uma Exploradésia Aqui Ai meu pai do céu Uma bruxa Uma bruxa Fudeu 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 Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Tem carne aqui Tem carne aqui Volta 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 Escondi Ai meu Deus do céu Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Desgraçada Come isso Come isso Rápido Cadê ela Cadê ela Vamos caçar Essa desgraçada Tá anoitecendo Vamos matar Aquela desgraçada Aquela bruxa ali Ai meu Deus Vem ela Vem ela Vamos lá Vamos lá Cadê ela Cadê ela Cinza 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 Madeira E Cama Pronto Deixar nossa cama Entocadinha aqui Vamos dormir Nossa primeira noite Aqui conseguimos Sem precisar De nenhum Vamos tacar o pau Nessa bruxa Vamos sorrateiramente Vamos lá Vamos lá Como o jaguar Na floresta Se lembra O jaguar na floresta Vamos lá Vamos lá Cadê ela Cadê ela Cadê ela Cadê ela Não achei ela Tá de bom tamanho Vamos lá Vamos pegar esse escalão E dar um fora daqui Dar um fora Não tá ligado Meu irmão Ai meu Deus Tô chutando Ela falando Sorrisinho macabro Né Essa desgraçada Sorrisinho macabro Não é Eu vou te pegar Eu vou te pegar Agora você se aproveita Né Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus Ela tá ali Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Errou desgraçada Toma Toma pau Toma pau Toma pau Nojenta Rapariga safada Desgraçada Já achamos uns ferrinhos Redstone Quem diria Redstone Marota Uns ferrinhos Bem que aquela bruxa Não atrapalhou muito Só ajudou Tranquilepa Pra bruxa Tranquilepa Quero morrer Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar esses ferrinhos Aqui Muito louco Vai ficar um Full ferro Aqui Muito top Ainda bem que Nós já encontrou Ferro Né Próximo episódio Já é pra nós Minerar Aqui Ferro Ferro Aí Vamos dar uma Exploradinha A mais Aqui Ver se nós Acha mais Ferrinho Hum Tranquilepa Tem mais um Ferrinho Aqui Quase que ia Deixar passar Pode deixar Passar Nada Pronto Já saímos De lá Da caverna Agora vamos Fazer o que Desses 21 Ferro Aqui pra esquentar Eu acho que dá Pra fazer um Full Eu não vou Fazer não Fazer uns picaretos As espadas E fazer um Peitoral Vamos domar Nosso primeiro Cavalo Aqui Se você Acha Que eu estou Domesticado Está enganado Quem reconhece Essa música Só dos loucos Só dos loucos Vamos lá Vamos dar um Pé daqui Vamos ver O que eu mais Encontro Por aqui Nessas bandas Isso aqui Eu acho Que é uma floresta Sei lá É um bioma Meio troncho Olha um bambu Aqui Um bambuzal gigante Aqui Vamos pegar Nossos bambuzal Aqui Vou pegar Nesse bambu Gigante Aqui Vai que deveria É uma floresta Aqui Um ataque De um Tigre Siberiano Aqui Morre de graça Morre Demônio 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 Matei a desgraça Do trigo Aqui Matou a galinha Matou a galinha O que manda mensagem Está sumido O engraçado É que eu sempre Estive aqui Nenhuma vila Vamos voltar Vamos voltar Eu acho que aqueles ferros Já tem terminado Aí o último ferro Aqui já esquentou Vamos pegar tudinho Comida aqui Eu vou voltar Para esquentar mais E agora sim Nós vamos fazer O superior Aqui Uma espadita Um escudo Deixa eu fazer Mais uns gravetinhos E uma picaretosa Cadê a picareta Cadê a picareta Mais aqui Picareta feita Com sucesso Agora deixa eu terminar Aqui Fazer Ainda sobrou Quinze ferros Não é Fazer um Peitoral Um balde E Acho que um machado É um machado Pronto Sete Já completa Aqui já Vamos reorganizar Tudo aqui Escudo em mão Peitoral no peito Espada Picareta Tudo Comida Pronto Primeiro dia Aqui já Com sucesso Isso muito foda Aqui A noite já está caindo De novo Agora a gente vai fazer Um abrigo Vou fazer um abrigo Nessa montanha Aqui Deixar um abrigozinho Bem top Para nós ficar aqui Por enquanto Não quero nem fazer Nenhuma casinha Ainda não Agora deixa eu ver Aqui Eu tenho pedra Aqui já Vamos fazer o nosso Primeiro abrigo Dois por dois Pronto Você está bem Bem top Já Bem chamativo Bem abrigador Mesmo Aqui Vamos quebrar Tudo aqui Quebrar essa parede Mais para dentro Aí pronto Já abri mais Aqui para dentro Vamos fazer Umas escadinhas Umas escadolas Aqui Isso é escada? É Escadinha Metei umas escadinhas Aqui Tem umas escadinhas Aqui para dentro Também Entra a nossa Cabaninha do mistério Aqui Lá de Graft Falls A gente vai fazer O que? Umas tochas Deixa eu pegar Essas tochas Aqui em mãos Colocar elas Na parede Caminho para cima Toxitas colocadas Aqui Outra aqui Agora a gente vai colocar Nossas bancadas Deixa eu colocar aqui Isso aqui Isso aqui Tudo para cá Pronto Feito Uma portinha agora Pronto Cama Cadê a cama? E minha cama Cadê minha cama? Cadê minha cama? Tô vendo? Não achei Pronto Pronto Abrigo feito Com sucesso Aqui Bem Top Bem Tchunai Aqui mesmo Bem aqueles abrigos De primeiro dia Tutorial aqui De quem ainda Não é iniciante Colocar umas escadinhas Aqui para nós subir E gente Chegamos ao fim De mais Nosso primeiro episódio Não mais um Um dos episódios Então se você gostou Assistiu até aqui Gostou Deixou o like Se inscreveu Obrigado a todos Valeu E fui Até o próximo episódio Tchau Tchau